Little Angel Português Não corra, Joãozinho! Espere! Gosto de andar no shopping, andar no shopping, andar no shopping Tem muita coisa pra ver e fazer, hi-ho, hi-ho, hi-ho Oh, mamãezinha, cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui com sorvete para você, meu lindo Joãozinho Outro sorvete pra você, amiguinho! Gosto de andar no shopping, andar no shopping, andar no shopping Tem muita coisa pra ver e fazer, hi-ho, hi-ho, hi-ho Oh, irmãozinho, cadê você? Cadê você? Cadê você? Estou aqui nesse brinquedo e você pode vir também Não tenha medo, Joãozinho Esse bonezinho é pra você Gosto de andar no shopping, andar no shopping, andar no shopping Tem muita coisa pra ver e fazer, hi-ho, hi-ho, hi-ho Oh, irmãozinha, cadê você? Cadê você? Cadê você? Estou aqui e tenho doces pra mim e pra você Não! Eu vou te ajudar, Joãozinho Gosto de andar no shopping, andar no shopping, andar no shopping Tem muita coisa pra ver e fazer, hi-ho, hi-ho, hi-ho Família, família, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cada rolante, Joãozinho, assim é que se chama Não tenha medo da escada rolante, Joãozinho Segure a minha mão Agora coloque um pé no degrau Assim Gostamos de andar dentro do shopping, dentro do shopping, dentro do shopping Tem muitas coisas pra ver e fazer, hi-ho, hi-ho, hi-ho Oh, papazinho, cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui, vestindo uma fantasia pra brincar com você Olha o que eu tenho pra você, Joãozinho Achou! Nos divertimos em família, em família, em família Tem muita coisa pra ver e fazer, hi-ho, hi-ho, hi-ho Oh, crianças, cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui com esses brinquedinhos brincando pra valer Vamos aproveitar esse dia lindo, crianças Vamos nos divertir, Joãozinho Papai dedo, papai dedo, papai dedo, onde está? Estou aqui, estou aqui, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, o que faz? Estou comendo, estou comendo, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, o que faz? Estou lendo, estou lendo, como é que vai? Ei, esquilo! Devova meus óculos! Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, o que faz? Estou julgando, estou julgando, como vai você? Pega, filho! Oh! Ei, me devolve! Vamos arremessar, esquilo! Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, o que faz? Estou brincando, estou brincando, como vai você? Ei, devolve a minha boneca! Oh, não! Oh! Ali! Bebe dedo, bebe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Bebe dedo, bebe dedo, o que faz? Faço amigos, faço amigos e olha ele aqui! Que amigo engraçado, Joãozinho! Esse esquilo é demais! O que é isso? Uau! Que legal! Bem-vindos aos jogos do Bebê Tubarão! Ao ataque, tchururururu, lavou eu, tchururururu! Ao ataque, tchururururu, lavou eu! Eu te pego, tchururururu! Não, não pegue, é tchururururu! Eu te pego, tchururururu! Eu te pego! Você é o tubarão, tchururururu! É o tubarão, tchururururu! É a sua vez, tchururururu! Ganho de você, tchururururu! Que demais! Muito bom, crianças! É o combate, tchururururu! É o combate, tchururururu! Derruba todos, tchururururu! Derruba todos! Opa! Fique em cima, tchururururu! Não, não caia, tchururururu! Não, não caia, tchururururu! Não caia, não! Vou ganhar, tchururururu! Vou ganhar, tchururururu! Te pegue, tchururururu! Te peguei! Arrasaram! Ah, tá aí! Acho o tubarão, tchururururu! Tubarão, tchururururu! Mergulhando, tchururururu! Mergulhando! Pegue o tubarão, tchururururu! Tubarão, tchururururu! É muito fundo, tchurururu! É muito fundo! Pegue o tubarão, tchururururu! Tubarão, tchururururu! Pegue todos, tchururururu! Pegue todos! É isso aí! Vamos nadar, tchururururu Só nadando, tchururururu Só nadando, tchururururu Vamos nadar! Sobe, desce, tchururururu Sobe, desce, tchururururu Vai nadando, tchururururu Vai nadando Eu te ajudo, tchururururu Mergulhando, tchururururu Mergulhando, tchururururu Mergulhando Conseguimos! Maravilha, crianças! Pegue a bola, tchururururu Vão pulando, tchururururu Vou pulando, tchururururu Pegue a bola Lá vou eu, tchururururu Lá vou eu, tchururururu Vou ganhar, tchururururu E vou ganhar Quero ajuda, tchururururu Eu te ajudo, tchururururu Eu te ajudo, tchururururu Pegue a bola Nós ganhamos, nós ganhamos Tem tantos bichinhos fofinhos nessa sala Quem são eles, turma? Ei, dedinho de gatinho, cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ei, tartaruguinha de dedinho, cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ei, coelhinho de dedinho, cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ei, macaquinho de dedinho, cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ei, cachorrinho de dedinho, cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Meus bichinhos de dedinho, cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Meus bichinhos de dedinho do que gostam De cantar, de dançar e de brincar também Quem tem o número um? O gatinho Ei, dedinho de gatinho, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Ei, gatinho de dedinho do que você gosta De leitinho, de leitinho, é do que eu gosto E aí, amiguinhos, e quem tem o número dois? A tartaruguinha Tartaruguinha de dedinho, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Tartaruguinha de dedinho do que você gosta E alface bem brotante, é do que eu gosto E agora, quem tem o número três? O coelhinho Ei, coelhinho de dedinho, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Ei, coelhinho de dedinho do que você gosta De cenoura, de cenoura, é do que eu gosto Então, e quem tem o número quatro? O macaquinho Ei, macaquinho de dedinho, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Ei, macaquinho de dedinho do que você gosta De bananas, de bananas, é do que eu gosto E então, quem tem o número cinco? O cachorrinho Ei, cachorrinho de dedinho, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Ei, cachorrinho de dedinho do que você gosta Da bolinha, da bolinha, é do que eu gosto Meus bichinhos de dedinho, cadê vocês? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Meus bichinhos de dedinho do que gostam De cantar, de dançar e de brincar também O que foi, Joãozinho? Quando eu estava no parque, lá no parque, lá no parque Vi um carrozéu gigante, eu vi, eu vi, eu vi Gira, gira e lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu Gira, gira e lá vou eu, eu vou, eu vou, eu vou Aqui, Joãozinho, seu algodão doce Ei, olha, um brinquedo do bebê tubarão Quando eu estava no parque, lá no parque, lá no parque Encontrei o bebê tubarão, olá, olá, olá A gente gira, gira e gira, gira e lá Vamos nós, lá pra baixo e para cima Hey, ho, hey, ho, hey, ho Oba! Aqui, Joãozinho, seu algodão doce Ei, olha, é um trenzinho, vamos lá Enquanto eu ia e voltava, e voltava, e voltava Eu encontrei um tren de carga, olá, olá, olá Então temos muitas voltas, toque o ciro e outra volta Sentadinhos no vagão Hey, ho, hey, ho, hey, ho Aqui, Joãozinho, seu algodão doce Ei, olha que carrossel mais lindo Uau! Um carrossel com lindas luzes Lindas luzes, lindas luzes Com cavalinhos tão bonitos Hi, ho, hi, ho, hi, ho A gente gira, gira e gira, gira e lá Vamos nós, vamos todos dar um tchau Hi, ho, hi, ho, hi, ho Ah! Meu preferido! Carrinho de bate-bate! Oba! Quando eu estava lá no parque Lá no parque, lá no parque Eu vi carrinho de bate-bate Olá, olá, olá Voltas e voltas Então demos, então demos, então demos Bate, bate o carrinho Hey, ho, hey, ho, hey, ho Certo, Joãozinho Escolha um balão A gente se divertiu muito, né, pessoal? É! É assim que lavamos o bingo Lavamos o bingo Lavamos o bingo É assim que lavamos o bingo Pra ele ficar limpinho Splish, splash, saia já Saia da banheira, saia da banheira Splish, splash, saia já Vamos secar o bingo É assim que o bingo come O bingo come, o bingo come É assim que o bingo come Ele tem muita fome Tem água e comida no potinho No potinho, no potinho Tem água e comida no potinho E o bingo come tudo Vamos então treinar o bingo Treinar o bingo Treinar o bingo É assim que treinamos o bingo Pra ele se comportar É assim que treinamos o bingo Treinamos o bingo Treinamos o bingo Treinamos o bingo É assim que treinamos o bingo Me ensinamos truques É assim que treinamos o bingo É assim que passeamos o bingo Passeamos o bingo Passeamos o bingo É assim que passeamos o bingo Passeamos e família Filhotinho ama brincar Amo a brincar Amo a brincar Filhotinho ama brincar Com seus filhos Dia de ir ao veterinário O veterinário O veterinário É dia de ir ao veterinário Pra ver se tá tudo bem O veterinário Olhe os olhos e as orelhas Olhos e orelhas Olhos e orelhas O veterinário Olhe os olhos e as orelhas Um cachorro saudável É assim que treinamos o bingo Brincamos o bingo Brincamos o bingo É assim que treinamos o bingo Ele ama correr e brincar Nós amamos nosso cachorrinho Nosso cachorrinho Nosso cachorrinho Nós amamos nosso cachorrinho Nosso lindo bingo Está na hora de brincar Na piscina Na piscina Já é hora de sorrir E aprender a nadar A nadar Vamos lá Sento assim e faço tchau Faço tchau Faço tchau Sento assim e faço tchau Estou aprendendo a nadar Tchá, 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 tchá É assim que pulo na água E faço tchibum Faço tchibum É assim que pulo na água Estou aprendendo a nadar Tchibum, tchibum, tchibum É assim que sopro bolinhas Sopro bolinhas Sopro bolinhas É assim que sopro bolinhas Estou aprendendo a nadar Bolhas, bolhas, bolhas Bolhas, bolhas, bolhas É assim que aprendo a boiar Aprendo a boiar Aprendo a boiar É assim que aprendo a boiar Estou aprendendo a nadar E a boiar E a boia É assim que bato os pezinhos Bato os pezinhos, bato os pezinhos É assim que bato os pezinhos Estou aprendendo a nadar Bato, bato, bato Bato, bato, bato Chegou a hora do brinquedo Do brinquedo, do brinquedo Chegou a hora do brinquedo Do meu bebê tubarão Meu bebê Tubarão É assim que eu prendo o ar Prendo o ar, prendo o ar É assim que eu prendo o ar Para mergulhar 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 É assim que é meu treino É meu treino, é meu treino É assim que é meu treino E aprendo a nadar A nadar Sim A nadar E agora vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar E agora vamos brincar Juntinhos na piscina Porque nada É tão legal Se você quer um docinho Lave as mãos bem direitinho Antes de comer Lave as mãos Lave bem Antes de comer Lave as mãos Lave bem Depois de brincar Os germes espantar Antes de comer Lave as mãos Lave bem Antes de comer Lavo as mãos Lavo bem Antes de comer Lavo as mãos Lavo bem Depois de brincar E os germes espantar Antes de comer Eu lavo as mãos Lavo bem Se você quer um docinho Lave as mãos bem direitinho Se brincou lá fora Lave as mãos Lave bem Se brincou lá fora Lave as mãos Lave bem Depois de brincar E os germes espantar Se brincou lá fora Lave as mãos Lave bem Quando brinco Lavo as mãos Lavo bem Quando brinco Lavo as mãos Lavo as mãos Lavo bem Depois de brincar E os germes espantar Quando brinco Lavo as mãos Lavo bem Se você quer um docinho Lave as mãos Lavo bem Se limpou o nariz Lave as mãos Lavo bem Se limpou o nariz Lavo as mãos Lavo bem Depois de limpar Os germes espantar Se limpou o nariz Lavo as mãos Lavo bem Quando limpo o nariz Lavo as mãos Lavo bem Quando limpo o nariz Lavo as mãos Lavo bem Depois de limpar E os germes espantar Quando limpo o nariz Lavo as mãos Lavo bem Se você quer um docinho Lave as mãos Bem direitinho Antes de comer Lave as mãos Lavo bem Antes de comer Lavo as mãos Lavo bem Depois de pintar Os germes espantar Antes de comer Lave as mãos Lavo bem Antes de comer Lavo as mãos Lavo bem Depois de pintar os germes e espantar Antes de comer, lavo as mãos Lavo bem! Não! Mamãe! Lave bem! Irmão, como eu te amo Podemos brincar sem parar Vou fazer tudo o que faz Pra gente ficar junto Brincamos juntos todo dia Eu e você, você e eu Sim, eu quero ser bem grande Quero ser como você E não como eu te amo Vamos andar de bicicleta Vou fazer tudo o que faz Pra gente ficar junto Você pode me ajudar Estou seguro com você Irmão, como eu te amo Quero ser como você Eu quero também Eu quero também Me deixa brincar com você Me mostra o que fazer Me mostra o que fazer Eu quero ser como você Me deixa brincar Me deixa brincar Me deixa brincar com você Pode me ensinar Pode me ensinar A fazer como você Irmão, como eu te amo Posso brincar com você Posso brincar com você Vou fazer tudo o que faz Pra gente ficar junto Sim, eu quero ser bem grande Sim, eu quero ser bem grande Pra poder brincar com você Irmão, como eu te amo Quero ser como você Irmão, como eu te amo Irmão, como eu te amo Posso brincar com você Vou fazer tudo o que faz Pra gente ficar junto Irmão, como eu te amo Posso brincar com você Me mostra o que fazer Quero ser como você Quem tá pronto pra se divertir pra caramba? Eu! Equipe para a ganação! Tá certo! Vamos dar a largada! Vamos pular Pular, pular Viva equipe maçã Vamos ganhar Ganhar, ganhar Viva equipe banana Quem vai ganhar Ganhar, ganhar Maçã ou banana? Quem vai ganhar Ganhar, ganhar Maçã ou banana? Um ponto para Maçã No próximo desafio Vocês vão andar na barra Vamos andar Na barra Viva equipe maçã Vamos andar Vamos andar Na barra Viva equipe banana Cuidado pra Não cair Maçã e banana Quem vai ganhar Quem vai ganhar Ganhar, ganhar Ganhar Maçã ou banana? Um ponto para a banana Um ponto para bananas Saltando de um lado Saltando de um lado Para o outro Maçã e banana Quem vai ganhar Ganhar, ganhar Maçã ou banana? Muito bom! Está dois a um Para a equipe maçã Ainda não terminou Vamos lá Agora a corrida Temos que passar Os obstáculos Vivem de maçã Temos que passar Temos que passar Os obstáculos Vivem de banana Pense Venha ao correr Correr Maçã e banana Quem vai ganhar Ganhar, ganhar Maçã ou banana? Excelente! É o segundo ponto Para a equipe banana É a hora do último desafio Preparem-se! Temos que mover As bolas Vivem de maçã Temos que passar As bolas Vivem de banana Somos uma equipe Equipe, equipe Maçã e banana Ganhamos juntos 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 Maçã e banana São três pontos Para a equipe maçã E três pontos Para a equipe banana E o vencedor Foi maçã e banana Deu empate! Nos divertimos Mas quando Trabalhamos juntos Gostamos de Correr Correr sempre juntos Gostamos muito De ganhar A família unida Gostamos de Ganhar, ganhar Ajudando um ao outro Certo, pessoal Agora digam X, X, X X! Certo! Hora de colocar o cinto de segurança Joãozinho não quer Não! Querido, se você usar o cinto Não vai fazer dodói Você sempre deve usar o cinto de segurança Dentro do carro Sempre usar o cinto de segurança Você vai estar sempre seguro Com o cinto de segurança E nunca se desprenda Do seu cinto de segurança Ah, não! O meu dino Viu só, Joãozinho? O cinto de segurança serve para isso Chegou a hora de colocar o cinto de segurança Sempre que você for andar no carrinho de bebê Ele vai sempre te proteger Para que você não apoia E nunca se desprenda Do seu cinto de segurança O menino dodói! Você está bem Porque você está com o cinto de segurança Tem que usar seu capacete O cinto de segurança Sempre que você for andar Na sua bicicleta Vai te manter com segurança Em cima do banquinho E nunca se desprenda Do seu cinto de segurança Meu dino, eu acho que machucou Graças ao cinto de segurança Você ficou seguro Você deve sempre, sempre usar as cordinhas Toda vez que você for passear Num lugar cheio de gente Você vai ficar sempre seguro Perto da mamãe e do papai E nunca se desprenda E nunca se desprenda O solte da sua cordinha Dino! Meu dino! Junzinho, as cordinhas servem Pra você não se perder Prenda seu cinto Prenda seu cinto Prenda seu cinto Ai não, acabou o açúcar granulado Eu preciso do policial dos doces Ei, policial Sim, senhora Pode olhar os cupcakes Sim, senhora Eu não demoro Tudo bem Eu vou cuidar Pode deixar Não, não, não! Pra fora! Que cheiro gostoso! Deu, deu, sim, policial Pegou um cupcake Não, policial Está mentindo Não, policial Mostre as mãos Ha, ha, ha Ha, ha, ha Que cheiro é esse? Hum, que gostoso! Ha, ha, ha Oh! Aham! Ha, ha, ha! 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 Olá, policial dos doces Tá tudo bem com os cupcakes? Tudo bem, senhora! Ah, ha, ha, ha! Oh, hum, que cheiro bom! Ha, ha, ha! Oh! Ah! 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 Papai, papai, papai Sim, policial Sim, policial Pegou um cupcake Não, policial Está mentindo Não, policial Mostre as mãos Ha, ha, ha! Ah, policial dos doces Você comeu os cupcakes? Não fui eu! E você quer um? Ha, 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 ha! Granulado extra No seu cupcake, Joãozinho Ha, 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 ha! 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 Está gostoso Sim, está Podemos comer Sim, sim, sim Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Oh! Ha, ha, ha! Os cupcakes estão muito gostosos Bom trabalho, mãe! Ha, ha, ha! Uma Duas Três Quatro Cinco Varas de pescar Pronto Deixa eu te ajudar Ha, ha, ha! 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 Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixinho assim Seis, sete, oito, nove, dez E depois soltei outra vez Por que você soltou? Pro peixinho crescer feliz E ficar assim grandão É o sonho de um peixinho Um, dois, três, quatro, cinco Ei, eu peguei um caranguejo Seis, sete, oito, nove, dez Depois eu soltei outra vez For que fez isso o Jack? Pra ele poder voltar E nadar com os amiguinhos Estão todos aí esperando Vamos trocar! Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um cara com seis, sete, oito, nove, dez E depois soltei outra vez Ué, cadê o caracol? Foi pro fundo rapidinho Foi brincar com os amiguinhos Vejam que legal, pessoal! Uau! Uau! Eu, eu, eu! Ha! Peguei! Um, dois, três, quatro, cinco O que foi que eu peguei? Seis, sete, oito, nove, dez Só plantinhas dessa vez Eu quero pegar o peixinho Que eu já sou grandinho Não desista, Joãozinho Prontinho e assim, manhinho Um, dois, três, quatro, cinco Quero pegar um peixinho Seis, sete, oito, nove, dez E soltar bem rapidinho Porque você soltou Pro peixinho crescer feliz E ficar bem grandinho É o sonho do peixinho Ah, não! Olha, Joãozinho, aconteceu alguma coisa com o carro do papai Papai, papai Papai, papai, deixa eu te ajudar Vamos fazer juntos Papai, papai, deixa eu te ajudar Nós somos um time Nós vamos consertar o carro Juntos você e eu Papai, 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 você é meu herói Papai, papai, deixa eu te ajudar Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Papai, 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 deixa eu te ajudar Seu dodói vai melhorar Nada de dodói no meu papai Eu estou aqui pra ajudar Papai, papai, você é o meu herói Eu quero ser como você Oh, olhe só para vocês Papai, 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 deixa eu te ajudar Papai, 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 deixa eu te ajudar Porque eu já sou grandinho Eu posso te ajudar Papai, papai, é só você me mostrar Papai, papai, conseguimos Nós somos uma ótima equipe Agora vamos nos lavar Vamos lá, filho Papai, 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 me mostre como Me ensine direitinho Papai, papai, você pode me ensinar Porque eu já sou grandinho Vou deixar você orgulhoso E vamos nos divertir Papai, papai, você é o meu herói Pra mim você é o melhor Papai, papai, deixa eu te ajudar Nós somos um time Papai, papai, eu vou te ajudar Eu já sou grandinho Podemos fazer várias coisas juntos Juntinhos você e eu Eu quero ser como você, papai Me mostre como Ainda não acabou, Joãozinho Agora vamos limpar dentro do carro Papai, papai, me mostre como Ser como você Papai, papai, me mostre como Fazer as coisas como você Quero ser igual a você Fazer tudo o que faz Papai, 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 você é o meu herói Posso ser como você Uau, eu acho que vocês trabalharam bastante O carro tá novinho Acho que vocês merecem um prêmio Um pra você e outro pra você Obrigada, mamãe Obrigado, amor Ai não, eu fiz um ops Um ops, um ops Ai não, eu fiz um ops O que vou fazer? Ups, que balança! Amado, Joãozinho Não, não se preocupe É isso, tudo e aí, tudo bem Ai não, eu fiz um ops Um ops, um ops Ai não, eu fiz um ops O que vou fazer? Vamos arrumar juntos Juntinhos, juntinhos Vamos arrumar juntos E aí, tudo bem Ai não, eu fiz um ops Um ops, um ops Ai não, eu fiz um ops O que vou fazer? Hã? O que aconteceu aqui? Vamos arrumar juntos Juntinhos, juntinhos Vamos arrumar juntos E aí, tudo bem Ah, olá, bebê Ai não, eu fiz um ops Ai não, eu fiz um ops Um ops, um ops Ai não, eu fiz um ops O que vou fazer? Opa, bebê Vamos consertar juntos Juntinhos, juntinhos Vamos brincar juntos E aí, tudo bem Joãozinho, hora do lanche Joãozinho, hora do lanche Ai não, eu fiz um ops Um ops, um ops Ai não, eu fiz um ops O que vou fazer? O que vou fazer? O que vou fazer? O que vou fazer? Oh, amor do lanche E aí, tudo bem Ah não, eu fiz um ops Um ops, um ops Ai não, eu fiz um ops O que vou fazer? Que bagunça! Vamos trabalhar juntos Juntinhos, juntinhos Vamos trabalhar juntos Juntinhos, juntinhos Opa! Tá na hora de ir! Mas o que é isso? Ah não, eu fiz um ops Um ops, um ops Ah não, eu fiz um ops E agora o que eu vou fazer? Mata o pezinho Não se preocupe É só tentar de novo Joãozinho já está na hora De ir pro médico Doutora do Dino Doutora do Dino Vamos visitar a doutora do Dino Vamos Dino visitar a sua doutora Vai ficar bem lá na doutora do Dino Oi Joãozinho O dinossauro veio ver a doutora do Dino Ah, entendi! Eu sou a doutora E posso ajudar Pra ver se está tudo bem Vamos examinar Examinho aqui Dô uma olhadinha ali Pra ver se está tudo bem Agora temos que checar A altura está perfeita A altura está perfeita E o peso também Aqui na doutora do Dino Tudo fica bem É sua vez É sua vez É sua vez É sua vez Pra ver se está tudo bem Vamos examinar Está ficando alto e comendo muito bem Só precisamos ver a doutora do Dino Só precisamos ver se está tudo bem É sua vez É sua vez Pra ver se está tudo bem Temos que examinar É o coração que faz tum-tum Batendo assim no peito Agora vamos ver se está tudo bem Umas gotinhas Umas gotinhas Pra ficar bem forte E não ficar Dodói O Dino fica forte O Dodói não vai pegar Pra ficar saudável As gotinhas vai tomar É sua vez É sua vez Isso vai te proteger Agora é sua vez Vou te dar umas gotinhas E uma estrelinha É um super-herói Sem nenhum Dodói Dói Você está crescendo muito Parabéns Joãozinho O Dino também quer pirulito 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 Ponte nas mortais O Dino também quer pirulito Vamos construir de novo É de novo, é de novo Vamos construir de novo Meus amigos Vamos construir uma pista De corrida, de corrida Vamos construir uma pista Ops, caiu Vamos construir de novo Com os blocos, com os blocos Nossa pista de corrida Meus amigos Vamos construir de novo E depois Vrum, vrum, vrum Ops, a pontiva caiu Ops, caiu Já sei, já sei Vamos tentar de novo Vamos reforçar aqui Pra não cair, pra não cair E no meio Uns bloquinhos Agora está firme Agora a ponte está firme Muito firme, muito firme Vamos pegar nossos carrinhos Quem vai chegar primeiro Olha a linha de chegada Arrasamos, arrasamos Arrasamos, brum e brum Vamos na pista Todos juntos Ops, e lá vamos E lá vamos os carrinhos Lá vão eles Lá vão eles Ops Vamos sair da pista Ops Saiu Hum 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 Espera Agora eu já sei Já sei Arrumamos os bloquinhos Vamos do lado da pista Do lado da pista E ninguém vai sair então Da nossa corrida Pela pista Lá vamos nós Correndo assim Correndo assim Olha a linha de chegada É isso aí Viva! Viva! Oba! Correu! Oba! Uhul! 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 Uhul!